E eu já vou começar o Cidade Alerta de hoje com esse caso que nós estamos repercutindo desde cedo. Nós temos aqui a imagem de um homem. A imagem de um homem, esse homem, ele foi denunciado por abuso sexual contra uma criança. Essa criança é um menino de 4 anos. Esse menino é filho da filhada desse homem. Isso foi em Campos Gerais, aqui no sul de Minas. Esse homem é professor de uma escolinha de futebol, lá em Campos Gerais. E eu nem preciso dizer o motivo de não estar mostrando o rosto do cidadão, né? Você sabe que em casos como esse é preciso redobrar os cuidados e a responsabilidade. E isso nós temos muito. Responsabilidade para tratar os casos. Então eu vou chamar a Lúcia Ribeiro porque ela conversou com o delegado responsável por essa história, que inclusive foi o responsável pela prisão desse suspeito. E a Lúcia vai trazer todos os detalhes. Põe no Cidade. O homem suspeito de estupro tem 54 anos e foi preso em Campos Gerais, no sul de Minas. Já a vítima é uma criança de 4 anos. O caso chegou ao conhecimento da Polícia Civil em maio desse ano, quando a mãe da criança procurou as autoridades. Foi a própria criança que teria contado para a mãe tudo o que ela tinha sofrido. O suspeito é padrinho da mãe da criança e os abusos teriam acontecido na casa dele. No dia 10 de maio desse ano, ou seja, há dois meses, a mãe da criança procurou a delegacia da Polícia e depois de uma entrevista muito cuidadosa com a minha filha, ela conseguiu relatar que, infelizmente, o investigado haveria praticado hábito de finalidade com o seu filho de 4 anos. A mãe ainda contou à polícia que nunca tinha desconfiado de nada e que, por isso, as visitas até a casa do padrinho dela eram frequentes. Só que numa dessas idas, a mulher notou um comportamento diferente na criança. E foi aí que o caso veio à tona e a família resolveu procurar a delegacia. Nesse caso, o investigado dividiu o estado do mesmo terreno com a mãe da criança. Eles moravam, eles moravam, de terreno, de terreno, né, de terreno. E aí a criança ficava ali fora dos alcances dos olhos da mãe da criança. E ela sentia segurança no investigado. O suspeito, segundo a polícia, também seria bastante conhecido na cidade. O homem, inclusive, seria professor de uma escolinha de futebol. O que me chamou a atenção é que a gente investigava se estava acima de qualquer suspeita sendo considerada pessoa acima de qualquer suspeita na nossa sociedade. E muitas pessoas não acreditavam, se surpreendiam de ter encontrado por preso com a investigação da polícia. A mãe do menino ainda teria contado para a polícia que nunca desconfiou do investigado. A criança foi encaminhada ao Centro de Referência Especializado de Assistência Social da cidade, onde confirmou o abuso sofrido a uma psicóloga. A criança ainda contou que o suspeito teria pedido para que ela guardasse segredo. O delegado também contou que o suspeito foi localizado e preso no bairro Baixão. Ele foi encaminhado ao sistema prisional. Ele foi conduzido até a delegacia da Polícia Civil e foi oportunizado a dar a sua versão para apresentar uma defesa nesse sentido, mas ele optou pelo direito condicional de permanecer em silêncio. A polícia ainda acredita que com a prisão do homem, novos casos de abuso possam aparecer. Por isso, as investigações continuam. Nessa fase agora da investigação, nós iremos apurar se realmente ele tem envolvimento com outros crimes, porque há muitos, nesse meio, há muita sub-identificação. Muitas crianças, muitas mães, quando percebem algo diferente, às vezes têm medo de procurar a polícia ou por vergonha, preferem não. Então, em caso, eu digo que com a prisão dele, se houve realmente algum outro fato, além desse, as mães ou os familiares terão coragem, se houve, né, o bebido, o preso desse, coragem de se procurar. Mas se ele for condenado somente por esse crime, por esse único ato que ele praticou, a pena e a extrata combinado vai de 8 a 15 anos de prisão. Então, se houver mais outros crimes, aí esses crimes vão ser repetidos. Primeiramente, agradecer ao doutor Eduardo pela atenção com a nossa equipe de reportagem, né, parabenizar pelo trabalho pontual dele e de toda a equipe, um trabalho sério que vem sendo desenvolvido na Delegacia de Polícia Civil de Campos Gerais já há algum tempo, né, me recordo, desde a época quando eu fazia reportagens na rua, quando eu estava na reportagem, na reportagem sempre, é, uma pessoa muito solista à imprensa e sempre trabalhando com muita responsabilidade. Fala o que pode ser falado, passa as informações que podem ser passadas. Então, isso é muito importante no trabalho de polícia, porque nós estamos aqui sempre para colaborar com as investigações e colaborar não só com a polícia, quanto com a sociedade também. Agora, a respeito desse caso, nós temos que aguardar a investigação, aguardar possíveis novas denúncias, aguardar a oitiva de novas testemunhas, certamente o depoimento dessa vítima mais uma vez. A polícia dificilmente erra em histórias como essa, mas eu prefiro aguardar para fazer um comentário mais aprofundado, porque é um caso delicado, nós estamos falando de um caso de abuso e nós temos que ter muita cautela para lidar com histórias assim. Então, confiando sempre no trabalho da polícia, a gente deixa aqui o nosso apoio, o nosso abraço a essa família e solicita, caso existam outras possíveis vítimas, que elas procurem a delegacia de Campos Gerais para formalizar a denúncia. Isso é muito importante, tá bom?